E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre skins raras no CSGO. Eu tô ligado que vocês gostam bastante desse assunto, os vídeos aqui no canal que eu posto falando sobre skins raras. Dão um feedback muito legal, inclusive espero o feedback de vocês aí nesse vídeo. Deixa um likezão aí pra mim aí embaixo, que eu agradeço muito. E deixando um like você dá um ok assim pro YouTube, tipo, ó, esse aqui é bom, pode recomendar pros outros. Fica à vontade também pra deixar um comentário que eu leio todos os comentários que vocês enviam aí pra mim. E pessoal, é o seguinte, o que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje. Conseguiu um skin pra um inventário que é épica, é insana demais. Assistam o vídeo até o final que eu vou contar tudo pra vocês aí a respeito dessa skin. Skin Club, ganhe bônus com o link da descrição. E é isso aí pessoal, é o seguinte, sem mais causar nem um suspense em vocês, Vamos diretamente pro assunto do vídeo de hoje, que é a K47, tá? Eu tenho uma K47 muito legal que eu gosto bastante, inclusive eu mostrei ela com detalhes no vídeo do meu inventário que eu postei esses dias atrás. E tá bem atualizado esse vídeo, tem todas as skins do meu inventário, você tem que conferir, cara. E aí nesse vídeo eu falei sobre a nova K47 que eu consegui recentemente aí, que é uma Headline Minimal Airs Touch Track com 4 iBuy Powers holográficos aplicados aí na skin. O que faz um craft muito, muito bonito, mano. Qualquer skin basicamente com 4 iBuy Powers já fica muito legal, só que numa Headline, fica vermelho com vermelho, combina demais. É uma K que eu gosto bastante, mano, é o craft de AK aí que eu acho mais insano na cor vermelha. Agora, quando a gente fala de AK47 da cor azul, vocês já devem ter uma aí na mente de vocês, que é a Blue Gem. AK47 Case Hardness Blue Gem. E das Blue Gems, a melhor que existe é conhecida como Scar Pattern, né? Que tem aí a Seed 661. E por que que é Scar Pattern, né? O padrão de cicatriz, digamos assim. Porque no topo da AK, na parte de cima ali da AK, digamos que mais de 90% é azul e tem ali uma cicatriz dourada. Bem assim, cortando mesmo, como se fosse um corte, né? Uma cicatriz, como se fosse uma faca, uma facada. Enfim, resumindo. Essa é a Blue Gem com mais azul concentrado ali na parte que importa. E o azul oceano. E a skin de AK mais cobiçada do CS, digamos assim. Que a galera mais curte e é doida pra ter. Por isso também que ela é muito cara, né? Além de ser rara, ela tem uma demanda aí boa. Bastante gente quer. E uma oferta baixíssima, baixíssima. E aí a novidade que eu tenho pra mostrar pra vocês é o seguinte. Eu fiz uma troca envolvendo a minha AK47 Headline com 4 Highlight Powers aqui do meu lado. E lá do outro lado, colocaram nada mais nada menos do que uma 661. Mas calma lá, fiquem tranquilos. Eu não troquei definitivamente, não comprei a AK47 Case Harden de fato. Só fiz uma troca pra testá-la e deixei o meu amigo aí testando a minha Headline. Ele já tinha uma Headline com 4 Highlight Powers no rolo. Deixei agora ele com 4 Highlight Powers holográficos. E a gente pegou, pessoal. Como vocês podem ver aí pela troca, a gente pegou pro meu inventário a AKB61. Com o Crown Foil aí na madeira, inclusive. E vamos conferir aqui juntos. Estou muito feliz de conseguir aí essa skip pro meu inventário que eu sempre sonhei em pegar pra jogar. E às vezes, melhor do que ser rico é ter um amigo rico, não é mesmo? Então, em vez da gente comprar e gastar dinheiro, a gente tá tendo aqui de graça o gostinho de ter uma das skins de AK47 mais raras do mundo. Por que que eu falo uma das skins mais raras do mundo? Não falei a mais rara. Se a gente for parar pra comparar algumas skins aí de AK47 que receberam adesivos holográficos. Elas existem basicamente em só uma skin, tá ligado? Digamos aí, alguns Crafts só existem em uma skin de AK47. Então, tem uma ou outra AK ali que pode sim ser mais rara que a 661. Como, por exemplo, a Vulcan com 4 Titans. Ou então, por exemplo, essa Hidroponic com 4 Reasons. Que existem pouquíssimas, tá? Esses Crafts assim existem pouquíssimas. Então, a gente não pode entrar tanto em detalhes assim. Não podemos falar que é a AK47 mais rara. Mas é a Blue Jam mais cobiçada, né? E é a top 1, a 661. Vamos parar de enrolação e bora mostrar pra vocês essa skin. Seguinte, antes de eu mostrar aí o Inspect recebendo ela, eu queria dizer que tudo, 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 tudo envolvendo aí o mundo de skins. E como ganhar dinheiro com skins de CSGO. Basicamente, eu sempre posto antes de postar no YouTube, lá no meu Instagram, tá? Lá no meu Stories. Então, acompanha o meu Stories. Tem muita gente que vê lá os Stories. Tem mais de 30 mil visualizações, o que eu acho bizarro. Se você não tá vendo meus Stories, cara, corre lá no Instagram, busca login.br, me segue e acompanha todos os Stories que eu posto. Porque tem muito conteúdo sobre skins. E eu respondo a dúvida que todo mundo tem, as perguntas de todos. Vamos lá então, pessoal. Eu já mostrei pra vocês em live. Já joguei umas partidinhas em live. Quem me acompanha aí também nas lives lá na plataforma roxa já viu a 661. Mas tá aqui na tela pra vocês agora. Olha só. Essa é a skin que a gente conseguiu ir pro inventário. A K-Fucking-661 Minimal Wear. Com o Crown Foil aplicado na madeira. Que fica uma combinação sensacional. Pra ser melhor só se fosse um Titan Hole, mano. Essa skin game, pô, mano. Ela é sensacional, cara. O inspecionar dela já é muito legal. Vamos num mapinha de screenshot. Que eu vou mostrar pra vocês melhor, assim. Ela de perto. Mas só de olhar aqui, tipo, a página de novo, o item 661. Nossa, que negócio absurdo. O que vocês acharam? Deixa um comentário aí pra mim, cara. É ou não é a K mais louca do game? Eu acho que é. É, pessoal. Em game, cara. Dependendo de onde bate, assim, a luz na K47, ela fica mais bonita, né? Aquela scar, né? A cicatriz, ela é muito pequena em game, velho. A parte de cima da K mesmo fica totalmente azul. E o que eu acho mais louco, o editor vai dar um zoom aí. A parte de trás da K, mano, é totalmente azul, velho. É totalmente azul. Não tem nada de amarelo. Esse pattern, né? Do case Hardened, ele é basicamente feito de três cores, vamos dizer assim. O azul, o amarelo e o cinza. Então, o que a gente não gosta é cinza e amarelo, obviamente. Mas o azul tem algumas diferenças ali, né? Tipo, alguns são mais pro oceano. Outros são azul um pouco mais escuro. Então, as facas bludinhas meio que a galera gosta mais e a 661 são tão famosas porque é esse azul oceano. Aquele azulzinho bonitinho, tá ligado? Vamos entrar num mata-mata e também vamos jogar um competitivo aí pra gente conseguir ver mais de perto essa K47. E curtindo um pouquinho em game, os próximos vídeos de competitivo no canal, eu vou estar usando a K47 661. Então, não percam os próximos compis, mano. Sério, vai ser muito legal. Rapaz, o Crown é um adesivo muito bonito. Se fosse um Titan ali, meu Deus do céu, ele ia ficar maluco, mano. Ia ser uma combinação muito fodástica. Mas um Titan... Não é tão normal. Existem, existem. Um Titan e tal. Mas não é tão normal, né, gás? Tipo, já é um adesivo muito raro. A 661 é uma skin muito rara também. Então, esse combo aí de 661 com o Titan existe bem pouco, pá. E bem caro também, obviamente. Mano, muito da hora essa skin, velho. Sei lá, não esperava que fosse tão da hora, assim, jogar com ela. Muito boa, muito boa. É um azul brilhante, assim, na tela. Tipo, fica legal, né? Ah, acabou, cara. É, no geral, eu acho que ela chama bastante atenção quando tá, assim, na luz e tal, cê tá ligado? Só fico de cara como que valorizou tanto essa skin, mano. Valorizou absurdos, velho. Massa, hein? Massa. Vou fazer tudo no máximo, porque é um FS meio que um pouquinho mais baixo. Não tô muito acostumado. Tome-lhe. É, mas vale a pena jogar com gráfico bom com essa skin aqui. Vale a pena, vale a pena. Deletado. Deletados. Gostei, mano. Gostei, mano. É isso. Bom, é, agora eu fiquei com vontade de jogar o competitivo, né? Então, vamos fazer um competitivo aí com a 661. Rapaz, que skin fera, mano. Que skin gostosa, legal de usar, mano. Interessante jogar com ela. Realmente é um gameplay diferenciado. Posso assim falar, tá ligado? Diferentão, mano. Pai, chegou o momento que eu queria. Eu quero que alguém peça drop. Eu quero que alguém peça drop. Quer drop alguém? Toma uma aí, pai. Vamos ver o cara vai falar. Vamos ver a reação dele. Olha lá. Ele não falou nada. Ele tá ali cacá, velho. Será que ele já percebeu, já, mano? Não entendeu nada. Tem um que tava Moscou. Aqui tem um base. Um base é tudo. Tô com um... Quanto, tá aqui... Hum, eco, hein? Deixa eu me engovar. O cara não xera o palácio. Cuidado, volta... Volta o palácio se você recua. Vai recuar. Vai recuar. Agora eu tô fudido aqui. Uma HE me mata. Tinha pra liga. Vai ser quatro, mano. Tem um pra cabecinha. Ah, cacete. Fiz barulho e não subi no bagulho, velho. Eu faço. Quer? Pode ser, mano. Pega aí essa feia. Feinha. Gostou dessa? Essa é toque. Sou mais pra mim, ó. Você conhecia essa aí? Já tinha visto antes? Ah, cara, mais famosa, pô. Ixi, olha o cara morrendo. Pô, me dá uma, tem um. Peguei fogo. Pegou? Tem um foi, nossa. Tô entrando. C4, mano. Nossa, velho. Errei tudo. O cara veio muito na correria. Parece que você bateu aqui. Tchau. Bravo,導b. E aí. É o pai dele É o lado,ostenão. L. E aí? E aí? Boa, boa Quer fazer pra B, quer ir pra A Boa, boa Ah, os caras estão no meio já, velho Ah, mano, os caras são muito chatos Pessoal, esse aqui foi o vídeo Da 661 Eu não tirei tantas dúvidas, talvez vocês ficaram aí Curiosos ainda a respeito de skins Blue Jam, quem sabe eu não faço um vídeo No futuro falando aí Tudo detalhadamente aí a respeito das Skins Blue Jam, dos patterns Do float, dos preços Com mais detalhes e com mais Estudo aí por trás, se vocês quiserem esse Vídeo, deixem nos comentários pra mim Não esquece de deixar um like antes de ir embora Daqui e clica em um desses vídeos Aí pra você continuar acompanhando O conteúdo legal que eu trago aqui pra vocês no canal Tamo junto, um abração e a gente se vê No próximo vídeo, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!